Capela de São José Aqui no bairro do Green Valley Butucatu Capelinha nova Tem um pessoal lá dentro Então não dá pra filmar muito bem É um bairro rural De chácaras Tem um pessoal lá dentro cuidando dela Tem um gatinho aqui Tem um gatinho aqui Vou pegar a frente dela aqui Tem um vídeo curtinho Só pra conhecer Tem um gatinho aqui Tem um gatinho aqui Um gatinho aqui E a gente vai gravar a frente dela Obrigado.